Beleza, ó o lag, ó, meu Deus, tá lagado o servidor pra mim, velho, deixa eu olhar essa casa do general, se tem alguma coisa boa aqui, velho, mano, eu preciso arrumar o scope, galera, pra nossa Winchester, mano, não tem nada, aqui até é galinho, na moral, ó, um colete dropado aqui, ó, esse aqui é astro de player, não sei se foi o cara que a gente trocou tiro que fez isso, ó, escutei tiro, hein, mano, opa, mano, não foi em mim que agrou, não, ó, tem player aqui, acho que não foi em mim que agrou esse zumbi não, velho, vamos ver se ele agra de novo, será que foi em mim que esse zumbi agrou, acho que não, velho, bom, ó, tiro longe, lá no meio, mano, acabei de vir de lá, galera, sacanagem, né, a gente acabou de vir de lá, velho, acabamos de vir de lá, daquela parte lá, tiro rolando, mano, deve ser cara camperando e fazendo bait, só pode, ó, não é possível, mano, esse zumbi agrou em mim, será? não foi em mim, não merda, velho, achei que era player agora eu não sei se zumbi agrou em mim ou não, velho, porque tava numa outra posição ali, velho, ó, vou reparar minha bolsa aqui só, poxa, não repara, só com epóxi, será? como é, galera, com que que repara aqui, mano? com kit de costura será que é padrão isso mesmo? ah, velho, tivesse um scope aí nesses caras, viu? problema nosso é não ter um scope, velho tô achando que é tiro bait, velho, se eu for lá vai dar meio que não sei se vale a pena dar uma olhada lá, velho eu acabei de vir dali, cara, daquela região foi mais ou menos onde eu tretei com o cara mas parece que o tiro é meio abafado, tipo, tá parecendo que é no... o cara tá dentro de construção atirando eu acho que é bait esse tiro aí, velho não sei se vale a pena lá dar uma olhada não, mano, jogando solo ainda esse cara deve tá em dois, três, eu tô sem scope vou olhar aqui o dormitório aqui na frente eu quero procurar um scope pra mim, velho aí eu fico mais confiante tudo fechado aqui hmm, capacete melhor tá bem lagadinho o servidor cara, eu reparei essa merda dessa glock, mano eu reparei essa glock será que eu tomei tiro danificou ela de novo? meu deus esse cara trancou zumbi aqui ai, caraca merda merda tô pensando em descer, galera, pra Grishino e procurar comida, velho vamos lá acho que eu vou fazer isso depois eu foco na treta, mano preciso arrumar comida primeiro a comida tá no amarelo vai ficar vermelho vou fazer isso, mano descer aqui pra Grishino e procurar comida depois a gente volta pro Airfield, velho vamos lá no começo do Airfield aqui ai caraca, que susto, mano mano, que susto o cara todo de verde, galera caraca, o cara tava todo de verde, mano quase que eu não vejo esse maluco, velho eu acho que ele também não me viu muito não, velho tava sozinho, safado e eu acho que ele também, cara não me viu muito não, viu fui matando o cara em câmera lenta vocês viram isso? fui matando o maluco, hein a outra ali, a outra ali, ó talvez seja amigo dele, não sei e o outro, mano, eu vi um de azul aqui tá tomando de alguém, ó cara, eu vi um de azul aqui, mano cara, eu vi um de azul aqui, mano o cara evaporou, mano porra, lá em cima, lá, ó muito cara, velho vou tentar deitar a luz desse cara aqui, mano é loucura, é nossa aqui já era M4, fi a arma do cara travou tá de sniper, velho tá vai, pega minha, pega minha tundra tentar acertar esse cara, mano esse cara é ruim, viu, vi olha o cara lá, ó calma ali é assim que atira, patrão ai, 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 meu Deus do céu ah, mano, muito cara ali, velho caraca, aquele cara sabe o que eu não entendi, galera? aquele cara do bunker, ele tava todo o tempo tentando acertar eu mano, que cara ruim todo o tempo acertando meu e eu achando que ele tava atirando em outro cara porque passou um cara de capacete azul, velho tinha muito, mas muito player no arfield cê tá maluco, galera e aí eu peguei M4 dele e não consegui desengatilhar que tava travada, cara mas deu bom, gameplay deu bom muito cara, mano muito player é o que eu falo pra vocês, mano jogar Daisy sozinho não é fácil, sempre você vai encontrar a galera aí, velho então